Tomaram posse os novos presidente e vice do Superior Tribunal Militar. A cerimônia contou com representantes dos três poderes, entre eles o presidente Lula. Com mais de 200 anos, a justiça militar é a mais antiga do país e julga os crimes previstos no Código Penal Militar. A nova presidência, empossada nesta quinta-feira, assume até 2025. O vice-presidente, ministro Coelho, integra o tribunal desde 2001 e já assumiu a vice-presidência da Casa em 2007 e a presidência em 2008 e em 2017. Já o presidente, ministro Joseli, entrou na instituição em 2015. Já fez parte do grupo de trabalho para o aperfeiçoamento da justiça militar e foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Gostaria de reafirmar o meu desejo de poder contribuir sobre a firme orientação da ministra Rosa Weber para uma integração cada vez mais sólida entre todos os poderes da República, onde somente a harmonia, o respeito e a vontade de cada um dos integrantes desses poderes possam se unir. A vontade maior de nossa gente quer ver uma pátria sem conflitos e caminhando segura, embasadas pelos princípios norteadores de uma nação livre e independente dentro de um Estado democrático de direito. Legenda Adriana Zanotto